Quando for viajar para o leste ou oeste É sempre por tomar cuidado A jornada é difícil e a trilha também É bom se cuidar Direito Há uma força à sua volta Que é para guiar Pra confortá-la e proteger-la Pra quando precisar E se você começar a se assustar Onde estão os amigos? É bem melhor Antes que aconteça com você o pior Realmente Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você?